O que é isso? Oh, peraí, o que é isso, seu agente? Tu vai entrar no meu carro e agora? Tu vai entrar no meu carro e agora? Quando eu liguei, eu achei que ele estava em casa, mas... Ele perguntou da Poderosa, disse que ia fazer entrevista, não sabia, que eu achei que estava sumido. Teve alguma discussão séria dele com a minha mãe. O painho dormiu no nosso quarto, de manhã cedo não estava mais em canto nenhum. Peraí, a Zenaide e o agente, eles brincaram? Era minha mãe, eu não quis dizer o que aconteceu. E eu estou muito preocupado com o painho. Ele está fora de si, Miguel. Peraí, peraí, seu agente. Eu posso ir para o teu carro. Mas para quê? Eu só quero saber onde meu filho está. Sei que ele é roufeio. E é roubadeiro da irmã. Ele fez isso? Se ele não se surpreendeu. Imagina eu que sou pai. Meu filho é diferente de você. É diferente desse mundo que está aí dentro. Não é um desgarrado. Ele tem quem se preocupe, quem se importa, quem ame ele. Eu sei. Você não faz ideia da inveja que eu sinto por causa disso, mas... Você acha que se eu soubesse onde está o teu filho que eu não ia falar? Poxa, eu respeito tanto a tua família. Eu admiro tanto a união, o cuidado e o amor que vocês têm um pelo outro. Eu jamais, seu agente. Eu jamais ia ver o teu sofrimento e ia ficar calada. Que vergonha. Tu me desculpa, tu me desculpa. Imagina. Tudo bem, eu... Eu me perco o que isso deve ter passado. Eu estou desesperado, eu estou murchiado. Passei a noite em claro. Com medo de receber uma ligação, dando a notícia ruim do meu filho. Se ele tivesse fugido pelas próprias pernas. Mas foi tocado pra fora de casa pela própria mãe. O menino já é destrambelhado. Deve estar pior ainda. Não, não, não. Ele não vai fazer nenhuma besteira, não, seu Chente. Antônio Júnior sabe se cuidar, fica tranquilo. Me ajuda, poderosa. Eu sou ignorante. Nesse mundo que ele quer se enfiar. Que se enfiou. Não sei nem por onde começar. Me ajuda, poderosa. Poderosa? Está aí, poderosa. A Mari Mazzara está esperando por você. Está atrasada e ela não gosta de atrasos. A peraíba voltou, é? É. É, é, seu Chente, você espera só um tempinho aqui. Eu vou lhe fazer minha entrevista. Eu prometo que eu vou fazer o possível pra não demorar muito. Aí eu volto, aí eu ajudo o senhor a procurar o Antônio Júnior. Beleza? É pra sua entrevista, vai, poderosa. Eu não sei por que eu te pedi isso. Está tudo bem. Tudo certo. Vamos, poderosa, vamos. Vamos. Vamos que você está linda. Você vai impressionar, mas mostrar, vamos. Ai, que inverno. Devo ter nascido com o pulpo pegado no chão mesmo. Só pode. Eu não vou poder fazer entrevista não. Como é que você acha? Para, depois eu te ligo, tá? Eu vou, eu vou. Eu tenho que ajudar aquele meu amigo. Cadê? Você é amiga daquele crinqueiro? É, depois eu te ligo. Obrigada e desculpa. Como assim ela não quis entrar? O poderosa pediu desculpas, mas foi correndo e berrando atrás do amigo dela. Disse que ele precisava de ajuda. Gostei disso. Gostou disso? Demonstração de bom caráter, meu caro. Não é qualquer uma que deixe a oportunidade de conseguir o que quer pra ajudar um amigo, concorda? Talvez se esse amigo não fosse o ignorante de ontem, o pai do Antônio Júnior. Eu até concordaria. Quanta insensibilidade e preconceito. Até parece que eu e você não viemos da ignorância, Mike Tyson. Sabe, a pior coisa do mundo é tirar o pé da lama e se achar cinderela. O mundo gira, Mike Tyson. Quem tá por cima hoje pode estar por baixo amanhã. Fica a dica, meu chefe. Vou tirar o dia pra cuidar de mim. A entender as mulheres.